Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, um vídeo totalmente diferente e inédito aqui no canal. Eu vou percorrer a rodovia AL-101, um trecho dela começando aqui de Barra Grande para mostrar as entradas das praias do norte aqui de Maragogi, as praias mais conhecidas e também mostrar alguns lugares como restaurantes, pousadas, onde é que elas ficam as margens da rodovia. Já começando aqui de Barra Grande, essa entrada aqui, se você descer por aqui e seguir direto, você vai sair lá em frente ao Caminho de Moisés. Então esse aqui é o principal acesso aqui, quem vem da parte sul, você vai sair lá no Caminho de Moisés, aí aqui é o povoado de Barra Grande. Eu estou aqui no sentido Maragogi, São José da Coroa Grande, ou seja, no sentido do sul para o norte, no sentido Marcial Recife. Então aqui fica o posto fiscal de Maragogi, né? Secretaria da Fazenda. Seguindo aqui, pessoal, as margens da rodovia aqui tem a açaiteiria, ali na frente tem um frigorífico, né? Pra você comprar carne aí, churrascão. Desse lado aqui fica os correios aqui de Barra Grande. Aqui tem uma loja que vende acessórios pra celular. Não sei qual o tamanho que o vídeo vai ficar, mas... Eu vou fazer uns timelapses em algumas partes. Onde não tiver nenhuma entrada importante, eu faço um timelapse. Então Barra Grande é um dos povoados aqui de Maragogi, né? Além de Barra Grande tem Peroba também, que vamos passar lá. Aqui fica um posto de gasolina. E aí também tem as lojinhas, né? Conveniência. E outras coisas aí, é como se fosse uma galeria. Várias lojinhas. Aqui fica a Praça do Boi, em Barra Grande. Barra Grande tem um pequeno comércio, não é muito grande não. Aqui desse lado fica o Mercadinho do Amaral. É um ponto de apoio bem bacana aí. Pra comprar gelo, bebidas, sorvete, comida, o que você quiser. Tem churrascaria ali também, ó. Além do self-service com balança, essa aqui é outra entrada de Barra Grande. Mas vai dar no mesmo lugar da outra que eu mostrei a vocês. Pra quem quer acessar o Caminho de Moisés. Aqui, ó pessoal, tem um centro de artesanato ali do outro lado. Que é o artesanato Cosme e Damião, né? Tem bastante artesanato aí. Já fiz um vídeo nesse lugar, mas... Não deu muita visualização não, né? Então quem não viu, perdeu. Ali tem o caldo de cana. Lanchonete também. Eu já tinha pensado em fazer esse vídeo. Só que... Eu achei que não daria muita visualização. Mas até com a escrita essa semana, me deu essa sugestão. Eu vou colocar em prática agora. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Porque eu acho bem importante ter esse tipo de vídeo aí. Pra você se localizar bem na rodovia. Eu posso mostrar a praia, a entrada, mas você... Não conhece a extensão da rodovia. Você que nunca veio aqui. E é um vídeo aí pra facilitar, né? Aqui, pessoal, também vende almoço. É barato o almoço aqui nesse ponto, embaixo dessa árvore aí. Eu vou seguir até aqui na frente. Onde tem outra entrada aqui na Praia de Barra Grande. É uma rua que vai sair ao lado da pousada Merak. Inclusive aqui na entrada já tem uma pousada, né? Bem aqui em frente. E aí fica a pousada costeira da Barra. Que é essa aí que vocês estão vendo. Então aqui é a entrada dela. A pousada costeira da Barra. Vem uma vã aqui, tomar cuidado. Aqui fica outra entrada. Que dá acesso à Praia de Barra Grande. O mar tá bem ali na frente. E aí tem outras pousadas também. Seguindo aqui... Do lado esquerdo. É um posto, né? Além de ser de gasolina, o diesel normal também tem o gás natural. Tem as conveniências... A conveniência aí, desculpem. Gasolina aqui é comum. Tá custando R$ 6,85. O etanol R$ 5,50. E o oito. E o diesel R$ 5,81. Gás natural R$ 5,15. Aqui tem loja pra os pets. É o pet shop, né? E aqui na frente, mais uma entrada para a Praia de Barra Grande. Aqui, ó. Praia de Barra Grande conhecida aí pelo Caminho de Moisés. Quem assistiu o último vídeo do canal aí, sabe que foi do Caminho de Moisés. Então, Barra Grande. Mais ou menos daqui pra frente, pessoal. Não tem mais área urbana ali na frente. Tem uns terrenos aí sem construção. Eu vou fazer um time lapse até a gente chegar mais na frente. Antes disso, aqui tem uma churrascaria e self-service. Aqui as margens da rodovia em Barra Grande. E daqui eu vou fazer um time lapse pra chegar rapidinho ali na frente em Antunes. Chegamos, pessoal, aqui na parte de Antunes. Aqui fica a entrada do quiosque, praia de Antunes. Funciona ali na beira da praia, mas tem uma placa aí indicando que tá fechado hoje. Não sei o porquê. E aqui ao lado, ó. É o novo resort aqui de Antunes, né? Vai ter a inauguração aí. Não sei qual dia, né? Tá marcado, eu acho que é pro dia 18, se eu não tô enganado. Tô fazendo esse vídeo aqui no dia 17 de fevereiro. Vai sair pra vocês, eu acho que dia 19 esse vídeo aqui. E esse aí é o Maragogi Brisa Resort. Novo resort aqui da praia de Antunes, muito belo. E rapidinho aí, daqui a uns dias vai ter a sua inauguração, né? Eu acabei esquecendo, pessoal. A data que disseram que vai ser a inauguração desse resort aí. Então vamos seguindo, que aqui na frente tem as principais entradas, né? Da praia de Antunes. Então, como eu já falei, é um vídeo totalmente diferente. Nunca fiz um vídeo assim aqui no canal. Seguindo pela rodovia, né? As pessoas querem ver a praia, eu mostro muito a praia. Mas agora, vou fazer um vídeo diferente aí, ver se dá certo. Desculpem aí se pegar muito barulho de vento. Tá ventando bastante aí, pegando vento de frente. E aqui em Antunes, ó pessoal, já começam os estacionamentos daqui, ó. Do lado esquerdo, tá vendo? Tem estacionamento nessa área todinha aí, ó. E desse lado aqui fica a pousada Antonina. Pousada bem chique aí da praia de Antunes. Umas diárias bem elevadas, né? Segundo as informações, é pousada Spire. E aqui, ó, mais estacionamento, como vocês estão vendo. R$ 20,00, tá o preço ali. E aqui você deixa seu carro. Aonde tem ali o acesso até a praia de Antunes. Outra coisa também, você chegar aqui, não horário da maré, né? Tem o pessoal vendendo aí os passeios. Então, ó, tem um acesso aqui. E tem o outro mais na frente, né? Então você deixa seu carro estacionado, pega os acessos aí. E vai dar na praia. Tem bastante estacionamento por aqui. Tem um horário que isso aqui tá bem tumultuado. Somente no final da tarde, né? O pessoal quer ir embora. Final da tarde do domingo também. Aqui tem uma lojinha que vende roupas de praia, chapéu, biquíni. E mais estacionamento aqui, ó. E aqui tem um acesso, pessoal. Tem uma placa maior aqui. Com o nome e acesso. Antunes aí. Uma barraquinha na frente. Por aqui também sai na praia de Antunes. Filma a barraquinha de brega aí, vai, filma. E aí, meu amigo, tudo bem? Aê, beleza. Então, olha, visita a barraquinha do rapaz ali quando vier aqui também. E aqui, ó, mais estacionamento, pessoal. Então, vocês deixam o carro aqui e pegam ali o acesso até a praia de Antunes. Deixa eu seguir por aqui. Aqui fica a pousada a Hangai, pessoal. Desse lado direito, né? Ela fica mais na frente. Isso aqui é outra coisa que estão construindo. Como se fosse condomínio, a Hangai fica lá na frente. Depois desse condomínio aí que tá em construção. E deixa eu ir até ali na frente, sem fazer o time-lapse, que eu quero mostrar pra vocês outros lugares. Aqui fica a vilagem Miramar. E, seguindo, vamos ver mais entradas aqui da praia de Antunes. Tem um ali que também tem estacionamento. Se você gostar do vídeo, não esquece do like, hein? Compartilhar também com as pessoas que vocês conhecem, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. Temos vídeos diariamente aqui da região. Praias das cidades, usina de cana-de-açúcar, da zona rural. Então, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Fazemos vídeos, principalmente aqui das praias, passando informações pra você que quer visitar. Então, pessoal, aqui tem muita propriedade privada, né? Mas tem aqui na frente o estacionamento. Estacionamento à beira-mar. Então, tá aqui, ó. Além do acesso aos chalés, né? Tem a placa aqui mostrando. Estacionamento. E mais um acesso aí a Antunes. Agora vamos seguir. A rodovia aqui, pessoal, ela é muito boa. Não tem buracos. Pra você que não veio ainda. Tem acostamento, né? Pelo menos aqui dá pra eu pedalar tranquilo. E... É muito bacana aqui. Parece um tapete a rodovia. Muito boa mesmo. Ali na frente, pessoal, mais um estacionamento. Mais um acesso aí pra beira-mar de Antunes. Já vai sair aí próximo da divisa com a Praia do Xarel. Então, estacionamento à beira-mar. Tá na placa aí que é R$10, né? Tá bem apagadinho, mas eu consigo ler aqui. Não tem ninguém aqui. Estacionamento exclusivo para clientes é grátis, né? Mas pra quem não é... Então, mais um acesso aí que vai dar na Praia de Antunes. E é isso aí, pessoal. Vamos ver mais aqui na frente. Tem mais uma placa de estacionamento. Então, esses estacionamentos aqui da frente, né? Eles são mais próximos da praia, diferente daqueles primeiros lá. Aqui você já vai ter estacionamento do lado direito, aqueles são do lado esquerdo da rodovia. Então, aqui mais um estacionamento. Aqui nesse muro rosê aí, é o acesso à pousada Praia do Xarel. Que também tem aí o mesmo acesso, né? Que funciona também pra esse restaurante paraíso, né? Bairro Restaurante. Então, além do acesso pra pousada Praia do Xarel, tem também aí o acesso ao restaurante, né? O restaurante tem estacionamento próprio. Agora, pessoal. Vou dar aqui um time-lapse de novo. Até chegar numa parte importante. Então, fazendo time-lapse aí pra você não perder nenhum trecho aqui da rodovia. Segue o vídeo aí, pessoal. Então, pessoal. Seguindo desse lado esquerdo aqui, ó. Tem um loteamento. Estamos aqui na altura do final da Praia do Xarel. Então, aqui pra frente vai começar a Praia de Ponta de Mangue, né? No caso, se eu estivesse indo pela beira da praia. Estou próximo ao grande resort, o Gran Oca. Então, vamos passar em frente a ele ali. Eu acho que eu não vou fazer nenhum time-lapse mais, não. Porque daqui pra frente tem muito ponto importante. Esses dois lugares que eu dei uma adiantadazinha pequena, né? Porque só tinha terreno sem construção, sem nada, né? Mas daqui pra frente eu não vou mais fazer time-lapse, não. Vamos lá no tempo normal mesmo. Desculpem também o barulho, né? Estou às margens de uma rodovia. Não sei como esse microfone vai se comportar. E aqui, ó, pessoal. Fiz um vídeo antes de ontem. Pra vocês aí, ó. Mostrando. Esse acesso aqui, né? Então, esse acesso aqui que vai sair ali na Praia de Ponta de Mangue. E divisa com a Praia do Xarel. Então, você que quer ir pra Praia do Xarel também, em Ponta de Mangue. Pode deixar o carro lá na frente. Tem lugar pra estacionar. E aqui fica o grande resort, o Gran Oca. Esse resort aqui, na Praia de Ponta de Mangue, né? Pra quem quer se hospedar aí na Praia de Ponta de Mangue, é uma das opções. Do lado esquerdo aqui fica uma escola. E aqui é a entrada principal do resort. Vamos seguindo. Tem alguns trechos que eu vou pedalar mais rápido, pra não ficar muito comprido. Mas daí é melhor você passar, ó, um pouquinho de tempo, só que uns 30, 40 minutos, pegando informação do local, do que vim aqui sem saber e acabar tendo dor de cabeça, perdendo até o dia inteiro, muitas vezes, né? Esse aqui também é um condomínio de construção aí. Residência. Aqui na frente tem mais loteamento, né? Aquele lá atrás tem um plantão de venda. Esse daqui... Não tem. Mais um loteamento. Aqui fica o condomínio Privé Porto do Mar. Aqui o condomínio Recanto dos Corais. Tudo na Praia de Ponta de Mangue. E aqui fica o acesso, pessoal. Aí... Ao Mão Divina Beach Club. Ao Privé Maragogi Residência. Eu já mostrei também vídeo entrando por aqui, ó. Tem apartamento imobiliado ali na frente pra alugar. Casa pra alugar pro temporada por aí afora. E aqui você vai sair na Praia de Ponta de Mangue, um lugar bem bacana. Eu já fiz esse acesso aqui em um vídeo mostrando, hein? Vamos seguir. Essa rodovia aqui, que é a rodovia AL-101. Não BR, pessoal. AL, hein? Rodovia Estadual. Essa rodovia aqui, ela segue até ali na divisa. Do estado de Pernambuco, né? Então, quando passa a divisa, já é Pernambuco ali. É a PE-60. A rodovia muda de nome. Aqui também, ó. Tem apartamentos pra alugar. Diárias a partir de 280, tá na placa aí. É aquele edifíciozinho ali na frente, ó. Também na Praia de Ponta de Mangue. Já o acesso por aí, pessoal, é somente para hóspedes, hein? Então não entra por aí. Vamos seguir. Essa rodovia aqui é bem movimentada. No mês passado, que era mês de férias, estava mais movimentada ainda. Aqui, ó, pessoal, tem casas imobiliadas para alugar. Nesse acesso aqui. Olha o telefone aí. Estamos em Alagoas, o DDD é 82, mas como o proprietário é de Pernambuco, né? Está o DDD aí 81. Então, quem quiser alugar a casa aqui em Ponta de Mangue, ó. Tem esse condomínio também. Vamos seguir. Aqui na frente, ó. Vocês vão ver na placa aí, ó. 40 km por hora, porque tem quebra-mola nessa rodovia, então toma cuidado. Aqui fica a pousada Ponta de Mangue. Essa pousada aqui, ó. Pousada Ponta de Mangue. Um abraço aí para o meu amigo Van de Clássio, que ficou aí hospedado nessa pousada. Duas vezes já, né? Aqui fica um restaurante bem bacana, pessoal. Selfie service sem balança aí, ó. Por menos de 20 reais. Ao lado fica o mercadinho. Está fechado aí por conta do horário do almoço. As margens da rodovia, estamos aí numa época onde tem bastante fruta. O pessoal vem de manga, coco verde. Bolinho de goma aqui, ó. Tem cocada também. Esse acesso aqui... Esse acesso aí é a pousada Chalés Dourado. Por aqui, pessoal. Deixa eu pegar o número da pousada aqui, né? Olha só. DDD 87, do Agreste de Pernambuco. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. E não esquece do like, pessoal. O braço já está cansado de segurar o gimbal aqui, de pista fora. Vamos aqui trazendo informações para vocês, né? Mostrei tanto as praias. Eu nunca tinha mostrado aqui a rodovia. Uma vez eu fiz um vídeo ali de peroba, mostrando um pouco da rodovia. Pouca visualização no começo do canal. Então, eu achei que o pessoal não se interessava muito. Mas eu vou tentando fazer aqui. Vou ver o que vocês acham, né? Aqui, ó. Residencial Maragogi. Casas mobiliadas para alugar. Mais um telefone aí, ó. Estamos aqui, pessoal, na altura da Praia do Dourado, hein? Já passamos de Ponta de Mangue. Daqui para frente, é a altura da Praia do Dourado. Começando do sul para o norte, né? É a nona praia aqui de Maragogi. A última, a décima e a última é a Praia de Peroba. Vamos passar no povoado de Peroba também. Deixa eu dar uma acelerada. Se vocês querem conhecer as praias aqui do norte, tem o passeio de bug. Aqui também tem as vans. As vans fazem o percurso aí do centro de Maragogi até a divisa dos estados. Ali na frente eu vou mostrar um posto muito interessante. Um posto de gasolina, um posto novo. Onde tem um fusquinha na frente, bem bacana. Aqui, pessoal, fica o Costa Dourada Village. Só tem o site aí, né? Costa Dourada Village.com.br Village com dois L's. E vamos seguindo. Como eu falei, não vou fazer mais time-lapse, não. Só vou dar uma pedalada mais rápida. Já fiz vídeo bem mais comprido do que esse. Esses terrenos aqui, ó, pessoal, não tem construção aqui, tá vendo? Tá vendo? Mas eu aposto que já tem muita gente de olho aí. Ou os donos também já pensam em fazer alguma coisa, né? Terreno desse aqui vale ouro. Então, pessoal, falando sobre as vans. As vans que saem de Maragogi até Peroba custam 6 reais. De Maragogi até Barra Grande, se não estou enganado, custa 4 reais. De Barra Grande até Peroba custa 5 reais. Então é baratinho. Por pessoa, hein? Então é baratinho. Aí você pegando a van, você vai conseguir fazer essas entradas das praias aí. Então, pessoal, aqui, ó, fica um condomínio, mas também é a entrada que vai dar na Praia do Dourado, ó. Por aqui, você sai na praia também. É um condomínio. Praia do Dourado, entrando nessa entrada aí que eu mostrei pra vocês, vai sair um banco de areia maravilhoso. É claro que a Maré é baixa, né? Vai viajar pra Maragogi, região, consulta a Tábua de Maré. Quanto mais baixa for a Maré, mas você tem mais opções pra aproveitar. Aqui fica o Instituto Federal de Alagoas, o IFAL. Aqui é o Campus Maragogi. Vamos seguindo. Repetindo mais uma vez, estamos em frente à praia, na altura da Praia do Dourado. Espero que esse vídeo aqui sirva pra vocês, né? Pra vocês se localizarem. É como se fosse um GPS. Aqui, ó, do lado esquerdo, tem o pessoal aí que faz passeio ecológico de quadriciclo, ó, pessoal. Bacana, né? Como eu sempre cito, nós temos somente praias aqui, né? As pessoas estão vidradas nas praias aí daqui porque descobriram agora, mas... É... Um passeio ecológico aí, você vai descobrir muita coisa. Muita coisa bela que tem aqui, nessa região. Uma galeria em construção, já na fase de acabamento. Ali na frente já tem outra pronta. Aqui fica o acesso ao privê Sol Nascente. Na verdade, ele já começa daqui, posta uma rodovia. Acabou de passar um Havan aqui, pessoal, que faz a linha. Maragos de Peroba. Então, a galeria aqui, como eu citei, aqui. E ali na frente, outra. Aqui já faz parte, na verdade, do povoado de Peroba, né? Estamos em frente à Praia do Dourado. Aí já faz parte aí do povoado de Peroba. Aqui, ó, a galeria. Essa é a galeria, é Santa Luzia. E aqui na frente, um posto de gasolina novo. Tem um fusquinha massa ali, pra quem gosta de tirar foto, né? Fusquinha todo reformado, bem bonito. Vou até dar uma pausa no vídeo aí, que eu vou tirar uma foto dele. Mais cuidado aqui, com o trânsito. E aqui fica um posto de gasolina novo, aqui, ó. Posto Vovó Zilda. Desse lado aqui são condomínios. Ainda na Praia do Dourado, né? Todos os condomínios aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o fusca, pessoal. Olha aí o fusquinha. Muito bacana, né? Deixa eu passar pra o outro lado. E aqui vocês vão vendo o preço dos combustíveis aí. Uma pausazinha, que eu vou tirar uma foto do fusca. Vamos seguir, pessoal. Agora temos o povoado de Peroba, a frente. Deixa eu passar pra o outro lado, né? Vou ficar aqui na contramão. Aqui fica o condomínio Praia Dourada. Aqui desse lado esquerdo, pessoal, fica o artesanato Praia de Peroba. Vocês que gostam de artesanato aí. É outro artesanato bacana, assim como eu falei que tem um lá em Barra Grande, né? Aqui também tem uma, muito bacana. Então, ao lado do artesanato aí, fica a conveniência Albuquerque. Vamos seguir. Então, eu peço a vocês aí, se puderem, compartilhem o vídeo pra outras pessoas conhecerem também. Muitas vezes o algoritmo do YouTube não é tão eficiente e acaba que não joga o vídeo pras pessoas, né? E a gente faz um trabalho aí com tanto carinho e acaba que o vídeo não é tão bem visto. Aqui fica o Beach House, mais um condomínio. Muito bacana. E aqui na frente fica o chalé de Maragogi. E tecnicamente ainda é Praia do Dourado, né? Ali na frente é que começa a Praia de Peroba. Então, a entrada do chalé de Maragogi é onde tem esses três peixinhos, ó. Aqui na frente, pessoal, fica a poça, chalés. Pra quem quer alugar chalés aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Na frente já tá o mar. Seguindo. Aqui em Peroba, mostrar os detalhes que tem na beira da rodovia pra vocês. Tecnicamente, daqui pra frente, começa a Praia de Peroba, né? Aqui tem um acesso também. Pra você chegar na praia. Olha aí. Daqui você consegue chegar na praia. Muito fácil. Desse lado aqui, pessoal, tem a Peixada do Maurício. Restaurante muito bacana aí, pra você que quer comer seu fruto do mar. Então aí fica a Peixada do Maurício. Bastante sombra pra parar os carros, hein? Bacana. Mais um Havan passou aí, fazendo a linha Peroba-Maragogi. E vamos seguir. O que acontece, pessoal, aqui... Isso aqui é um empreendimento, pessoal. Só tá as fotos, mas não tem obra nenhuma ainda no local, hein? Então, pessoal, o que acontece aqui é que algumas pousadas colocam as placas na rodovia, outras não, né? Vocês só encontram aí pelo mapa. Aqui vende pescados e também tem um restaurante da Prazeres. Comida regional e fruto do mar. Já comi aí, comida é boa. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse restaurante é bacana aí. E aqui desse lado também tem outro, ó. Também comida caseira. É o pessoal que quer economizar, não quer gastar o seu dinheiro na vida da praia, vem por aqui. Aqui fica o Peroba-Vilho Hotel. Estamos agora na altura da Praia de Peroba, desse lado da Peixaria do Bal. Nessa rua entrando aí, você encontra algumas pousadas. E aqui é o lado do Armazém de Construção. Primeiro acesso aqui à Praia de Peroba. Pra quem vem da cidade de Maragogi, né? Aí, primeiro acesso. Vamos seguir. E esse vídeo vai ficar bem comprido, hein? Estamos em Peroba, pessoal. Além da praia, é o povoado também, né? É uma área urbana. Agradeço a todos que estão acompanhando o vídeo aí. Muito obrigado pela presença. Aqui, pessoal. Lado direito, fica o restaurante Sabor de Maragogi. Fica bem aqui. Rapidinho, deixa eu girar pra esse lado, que aqui fica. Chalé de Peroba, né? Bem bacana aqui. E desse lado aqui, fica o Sabor de Maragogi. Outro restaurante aí. Olha só. Então, aqui ao lado do Sabor de Maragogi, tem o Croamare. É um hotel. É um hotel. Um hotel aí, bem avaliado pelos hóspedes. Olha só. E seguindo, pessoal, aqui, depois do Croamare, mostrar pra vocês a entrada do restaurante Sabor do Mar. E a comida nesse restaurante também. A comida é deliciosa. Eu mostrei ele aí em alguns vídeos. E a entrada fica bem aqui, ó. Estacionamento grátis. É restaurante receptivo, né? Olha aí. O sabor do mar fica bem ali. Estão vendo lá. Prédiozinho amarelo. Aqui na Praia de Peroba. Tomara que o vídeo não dê nenhuma engasgada aí. O celular tá cheio de arquivo aqui. A memória quase lotada. Estou com poucos minutos pra gravar. Não tem tanto tempo assim. Aqui tem mototáxi. E aqui, pessoal, fica o Maré, Beach Club. Clube de Praia aí. Olha os ônibus da CVC. Ao lado do clube de praia, vocês têm também aqui a pousada Polimar. Olha aí. A pousada fica ao lado do clube de praia. Desse lado aqui, pessoal. Vocês têm oficina de moto, armazém, de construção. Tem mercadinho. Tem oficina de bike. Então, ó. Estamos aí um povoado, uma área urbana, como eu falei, né? Já fiz vídeo aqui mostrando também casa pra alugar. Pousada Acendedor de Estrelas. Todas essas pousadas ali estão nesses sites de viagem, né? Mesmo assim, eu vou dar um zoom nesse número aqui. Dá um zoom. Deixa eu ver aqui. O portão tá aberto. Deixa eu ver se eu consigo ver a parte interna aqui pra vocês. Olha aí como é a pousada Acendedor de Estrelas. Bem massa, hein? Prédio Peroba também. Na verdade, daqui até o final do vídeo é só o Prédio Peroba. Além da pousada aí, tem o restaurante, né? Ali, pessoal, ficam os chalés que eu filmei, ó. Chalés Maragogi. Temporada. Então, fica ali. São chalés coloridos. Tem o rosa, o amarelo, o azul e o anexo, que é o verde. Aqui, ó. Indicando aí. Pousada Vovó Zilda. Tem um número aí também. Fica a 400 quilômetros aqui, à esquerda, né? E essa rua aqui também dá na praia, ó. Olha aí. Também dá na praia. E ali ficam os chalés. Olha lá, pessoal. Vou dar um zoom novamente. O rosa e o azul dá pra ver daqui, ó. Tá vendo ali? Fiz um vídeo recente desse chalés. Inclusive, é... Eu deixei o número no vídeo, né? Tem muita gente me perguntando o valor da diária. Mas aí é só você ligar. Então, se realmente você tá interessado, né? Liga aí no número que eu deixei no vídeo dos chalés ali. E liga. Então, vamos seguindo. Aqui por Peroba. Eu vou até a divisa. Deixa eu dar uma acelerada a mais. Senão, minha memória aqui vai acabar e eu não consigo terminar o vídeo. Esse prédiozinho aqui, ó. É a unidade básica de saúde aqui de Peroba. Construção. Significa que ainda tem... Pulsadas e outras coisas se instalando por aqui. A maior construção de Peroba. Eu acho que é a maior, né? É esse edifício aí na frente, pessoal? Desde lá de Antunes que eu tô pegando o vento de frente. Eu tomara que não esteja atrapalhando o áudio aí. Tomara que esse microfone faça o papel dele. Tem um depósito de bebidas aqui. Esse prédio aí é um depósito de bebidas. Aqui na frente, ó. Tem bangalôs para alugar por temporada aí. Eu acho que é temporada. Bangalôs de Peroba. É alugar por temporada mesmo. Tem a placa ali. Então, aqui em frente à praia. Aqui em Peroba tem farmácia. Mercadinhos. Estamos na altura do Mercadinho do Kiko. Tem alguns becos, pessoal, também que dá na praia aqui em Peroba, hein? Mostrar um deles aqui pra vocês. Deixando um grande abraço aí pra minha amiga Gorete e seu esposo, o Valdir. Tem casa aqui em Peroba. Então, aqui mais um acesso à praia, né? Quando você sai ali, já tem um barzinho ali na saída da praia. Só que aqui é beco, né? Tem como você vir com o carro. Vamos seguir. Estamos quase na divisa, pessoal. Daqui a alguns minutos estaremos lá. Então, Peroba aqui tem um pequeno comércio, né? Principalmente as margens da rodovia. Aqui fica o Kawai Beach Bar. E ao lado fica o Bambuland. Como se fosse um clube de praia, né? Seguindo. Serralheria, Mercadinho. Serralharia, né? Desculpem. Oficina de motos. E aqui nessa parte aí tem bastante... Bastante não, digamos assim. Tem alguns barzinhos, né? O pessoal fica por ali. Não é muito recomendado aos domingos pra quem tem... Pra quem quer um lugar mais sossegado, né? Aqui é a pousada Ibiza. Não é na beira da praia, mas fica bem próximo, né? Aqui, restaurante e pizzaria. O Casarão. Serve aí café da manhã, almoço e jantar, pessoal. Aqui é mais um mercadinho, ó. Mercado de Iperoba. Aqui tem mais um acesso à praia. Olha aí. E vamos em frente. Se inscreva aí no canal. Aqui temos vídeos dessa região aqui do litoral norte de Alagoas, litoral sul. Então temos de Maceió. Maceió não temos ainda, não. Outra coisa também que eu vejo as pessoas se confundindo direto aí é Maceió e Alagoas. Alagoas é o estado, pessoal. Maceió é a capital. Muita gente tá achando que Maceió é o estado. Não existe o estado de Maceió no Brasil. Então, ó. Aqui, ó. Mais um acesso. Como vocês estão vendo. Iperoba tem muito acesso aí à praia. Muitas ruas que dão na praia. O estado aqui vende... É como se fosse um mercadinho, né? Vocês encontram aqui em Peralta muita casa pra alugar por temporada. E aí vocês encontram roupa de praia, boias, brinquedos pras crianças. Aqui, casas pra alugar também. Aqui fica o Campo da Zesa. Bem aqui, ó, pessoal. Aqui é um camp. Aqui. Tem um motorhome aí. Aqui na praia de Iperoba tem outro mais pra frente, que é o... É... O Campo do Pardal, né? Sempre nessas ruas aí tem algumas pousadas. Tem casa pra alugar. Vamos lá. Aqui na frente tem loteamento enorme aqui na praia de Iperoba. Do lado direito são terrenos aí sem construção nenhuma, né? Provavelmente terão alguns investimentos aí nos próximos anos. Então vocês vão vendo aí os terrenos que são grandes aqui na beira da praia, ó. Aqui é o condomínio Iperoba Vite. Ali na frente tem um loteamento. Não vou ganhar nada com isso, mas eu vou filmar o número pra vocês. Eu não filme o loteamento, pessoal. Eu vou filmar aqui, vou tentar pegar aqui ver se eu pego da imobiliária, né? Não dos corretores porque uma vez eu tentei fazer isso e os caras acharam ruim porque eu filmei o número de um e não filmei de todos, né? Ou seja, da imobiliária. Aí eu não filme também porque aí os corretores ganham muito dinheiro. Quando vende os lotes aí eu não ganho nada. Então deixa eu ver se eu pego ali. Pronto. Tem o nome daqui do... da imobiliária, né? Aqui, pessoal. Isso aí é por vocês, hein? Quem ganha aí é imobiliária, corretor e eu não ganho nada com isso. Olha aí. Anota esse número aí. Lotes com água, luz, calçamento tem até 100 meses para pagar. Então deixa eu mostrar pra que lado ficam esses lotes. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho. Vocês me pedem tanto pra filmar loteamento, mas é essa questão aí, né? que eu fazer o trabalho duro e depois quando esses lotes são vendidos aí pelos corretores eu não ganho um real com isso. Complicado pra mim. Mas mesmo assim deixei esse número pra vocês aí. Tem muita gente que quer morar aqui na região, né? Vamos seguindo. Aqui na frente vamos chegando próximo ao posto da polícia rodoviária estadual. Nessa parte vocês encontram frutas pra vender, bolinho de goma, o pessoal da cocada. Essa cocada é boa demais. Uma maravilha. Aqui tem um caminhãozinho que dá na praia também, né? Quem quiser ir a pé enfrentar o loteamento também você consegue ir a pé até a praia. Ainda tá aberto por enquanto, né? Quando os donos se armarem fecham ali também. Aqui tem o restaurante da Nauva. Aqui onde tem esses carros estacionados, é um restaurante também. E aqui fica a polícia rodoviária estadual, né? Que agora nesse momento não estão aqui. Aqui é um condomínio residencial privê vilagem de galés. Ainda tem mais pousada daqui pra terminar o estado de Alagoas, né? Praia de Peroba. Se você veio pra o vídeo porque viu o título de Maragogi e não viu praia, temos vários vídeos aí com praias, hein? E aí, Fábio? Esse aqui é que é diferente. Esse aqui é inédito. Eu nunca tinha feito um vídeo assim. Aqui, pessoal, fica um zoológico aí de pets. Como é? Esqueci. Como é que se chama? O nome do zoológico é pet silvestre, mas é de animais silvestres, na verdade. Agora eu consegui falar o nome. Inclusive, ali tem um peru. Acho que não vai pegar daqui, não. Mas tem um peru ali no beco. Aí tem cobra, tem aves e outros animais silvestres, né? Eu quase não consegui dizer o nome ali. Aqui fica a pousada Barra Velha. pousada bacana também aqui na Praia de Peroba. Se eu dou um zoom aqui, né? Portão aberto também. Mais um Avon aí. Faz a linha Maragogi e Peroba. Elas são bem rápidas de uma pra outra, pessoal. Se eu não me engano, não sei se é 15 minutos ou 10 minutos. É rapidinho de uma pra outra. Aqui fica uma churrascaria bacana. É o Nelorão Grill. Aqui fica o Privé Areias Douradas. Olha só o tamanho desse espeto aí. Então aqui é uma churrascaria, restaurante e churrascaria, na verdade. E essas casas amarelas aqui é o Privé Areias Douradas. Areias Douradas. Então depois dessa curva aqui só tem mais uma reta. Chegamos na divisa. Eu vou até a divisa pra vocês verem. Aonde é que termina o estado. Aqui tem outro acesso à praia. Tem essa vã parada aí também. Sim, pessoal. Rapidinho. Aqui desse lado fica o restaurante Maré Mansa. Restaurante também de comida regional. E haja tempo de vídeo, hein? Até que não vai ficar tão comprido, não. Vídeo comprido é de uma hora, uma hora e meia. Olha a visão da praia. Praia de Peroba. Quase na divisa com o estado de Pernambuco. Nessa parte aqui, pessoal, da Praia de Peroba, muitas pessoas não conhecem, mas muitas mesmo. As piscinas naturais elas são a partir da areia quando a maré está baixa. A maré agora está alta. Subindo ainda, né? Mas bem aqui em frente vocês viram os arrecifes tudo descoberto. Vocês vão até as piscinas naturais que ficam na areia sem precisar de lancha, hein? É a única parte de Maragogi aqui que as piscinas naturais elas ficam na praia mesmo. Não ficam distantes, hein? Em outros lugares você consegue ir a pé, mas ficam distantes as piscinas. Aqui não. Aqui começa já da areia. E aqui fica o ponto das vãs que vão para Pernambuco. São José da Coroa Grande Barreiros, minha cidade. Aqui é o restaurante de pizzaria Encontro do Sabor. Estão bem aqui, ó. E aqui as vãs de micro-ônibus que saem para Pernambuco. Então vamos me seguir. Não tem ônibus, pessoal. Direto de Maragogi para Recife, não. Muita gente me perguntando. Não tem. Você vai ter que pegar essas vãs aí de Maragogi até aqui. Daqui pega outra até São José da Coroa Grande, que é a próxima cidade. E depois vai ter que pegar o ônibus para Recife. Aqui é mais um acesso à Praia de Peroba. Eu já mostrei que sai aqui na área das piscinas naturais. Mais um acesso à Praia de Peroba. E aqui na frente do lado esquerdo são as vãs que vão para Maragogi, né? E que vêm também. Aqui tem as barracas do pessoal que vêm de lanche e tudo mais. E aqui a pousada Encontro das Águas. A última pousada de Maragogi aqui já na divisa dos Estados. Vou chegar até na ponte que é justamente aqui, pessoal. A divisa de Alagoas e Pernambuco. Esse rio faz a divisão. Deixa eu parar bem aqui. Tem uma construção por reforma. Tem um barulho danado, mas acho que o microfone não vai pegar muito, não. Pronto. E aqui é a divisão dos dois estados. Olha o marzão ali. Maré enchendo, a água do rio está subindo. Lado esquerdo, Pernambuco. Lado direito, Alagoas. Então é isso aí. Eu sou pernambucano e moro em Pernambuco, né? Sou de Barreiros, não sou de Maragogi. Aí vocês têm Maragogi, Alagoas. E virando aqui, São José da Coroa Grande e Pernambuco. Então, sensacional, né? Então vou só cruzar a ponte e já vou estar no meu estado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, né? Não sei se vai agradar todo mundo. Vamos ver aí pelas visualizações. Então, eu agradeço aí a presença de todos que acompanharam esse vídeo cumprido até aqui. Muito obrigado pelo carinho aí, pela atenção. Espero que eu tenha informado alguma coisa pra vocês aí dos pontos que tem as margens da rodovia. desde Barra Grande até aqui a Praia de Peroba, né? Passamos por alguns acessos aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!